Oi todo mundo! Este daqui é o vídeo da minha coleção de sapatos edição botas É porque vou começar a inverno e acho que daí todo mundo fica querendo saber um pouquinho mais sobre botas, né? Essa primeira aqui é um coturninho meio ankle boot, mas ele não é muito para no calcanhar Caramelo da do mundo, eu gosto muito dele apesar de ele ser um pouquinho grande pra mim Essas aqui são minhas novas ankle boots prediletas, elas são da Shoots Da Shoots, Shoots, não sei Mas elas são ótimas e megas confortáveis Essas daqui são minhas outras ankle boots prediletas, são da Via Uno de alguns anos atrás Totalmente nude no meu tom de pele e eu uso elas muito com vestidos por causa disso Aqui tem outras que não é exatamente no calcanhar que elas param Elas são da Cravo e Canela e infelizmente elas são o único sapato meu dessa marca que é um pouquinho desconfortável Aqui eu tenho uma ankle boot que já é bem mais curtinha, ela é da Sidewalk de Saltona Bela Muito confortável e eu gosto muito do tom de verde militar que ela tem Aqui nós temos uma das minhas duas botas de chuva, porque elas são botas da Melissa Essa daqui é ankle boot mais Jason Wu, eu gosto porque ela tem um lacinho na frente Aqui eu tenho meu coturno muito utilizado em shows porque coturnos são muito confortáveis pra shows Eles são da Sidewalk Aqui nós temos outra das minhas botas de chuva Ela é a Melissa Protection com a Vivian Westwood Eu gosto dela porque ela é tom de pele, mas ao mesmo tempo ela é um pouco cowboy, um pouco difícil pra mim de usar E aqui eu tenho botas brancas da marca japonesa Alice in the Pirates Que eu uso muito com minhas roupas de estilos alternativos Agora as minhas botas mais de cano alto Essa daqui é da Birelo, ela é muito confortável, sem salto nenhum, rasteirinha, cinza chumbo Essa daqui eu tenho há tipo 7 anos Elas são botas de montaria da Sidewalk e eu vou viver nelas no inverno, porque eu sempre vivo nelas E a minha bota com salto maior, essa aqui também é da Shuts Eu ainda tô tentando pronunciar isso Da Shuts desse ano e eu gosto muito dela porque ela é quase over the knee E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado Muito obrigada por assistirem, por tudo E eu espero que vocês tenham um dia mágico E eu espero que vocês tenham gostado